Já são mais de sete horas de terror num shopping de Nairobia, capital do Quênia. Hoje cedo, dez homens armados invadiram o centro comercial e entraram em confronto com os seguranças. A Cruz Vermelha Keniana informou que pelo menos 20 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Haveria ainda um número incerto de reféns em poder do bando. O shopping está cercado pela polícia e agora há pouco soldados de um batalhão de elite do exército entraram no prédio. O governo, que inicialmente falou numa tentativa de assalto, admite a hipótese de ataque terrorista executado por radicais da Somália. Os atiradores entraram no shopping por volta das nove da manhã, horário local. Eles jogaram granadas e abriram fogo com fuzis AK-47. Os seguranças reagiram. A polícia chegou meia hora depois do início do tiroteio. Dezenas de pessoas, em pânico, fugiram do prédio. As ruas próximas foram fechadas e helicópteros sobrevoam a área. O ministro do interior usou a internet para pedir calma à população. O centro comercial Westgate é um dos mais luxuosos da cidade e fica no bairro mais rico de Nairobi, onde vivem empresários e diplomatas. O shopping abriu há seis anos, tem mais de 80 lojas e é frequentado por estrangeiros. O grupo radical Al-Shabaab da Somália já teria ameaçado atacar o shopping de Nairobi. Seria uma resposta à iniciativa de mandar tropas do Quênia para se juntar à ofensiva contra paramilitares que atuam na Somália. Mas, até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque desse sábado. A gente vai ver agora, imagens ao vivo, a frente, uma das entradas, na verdade, desse shopping que foi atacado na capital do Quênia. Há muita movimentação de policiais, como a gente vê ali, vários carros da polícia. Homens também já entraram no prédio, vasculham loja por loja à procura desses homens armados que entraram no shopping e atiraram. As informações, por enquanto, são de que 50 pessoas teriam ficado feridas e 20 teriam sido mortas por esses homens que entraram atirando no shopping. As ruas no entorno já foram bloqueadas também pela polícia e a helicóptero sobrevoa a área para dar apoio a essa operação. O governo já fala em ataque terrorista, mas as informações ainda não foram confirmadas. Nenhum grupo assumiu agora, até agora, a autoria desse ataque. Como acontece em muitas capitais africanas, esse shopping aí na capital do Quênia também atrai muitas comunidades estrangeiras. Muitos habitantes e turistas estrangeiros que estão no país frequentam essa área, que é uma área também de residência, de diplomatas. É um bairro nobre, o bairro mais rico da capital do Quênia. E esse shopping é um shopping relativamente novo, que foi inaugurado há poucos anos e é muito frequentado por turistas e por estrangeiros. E agora ele está cercado, aí a gente vê toda essa movimentação policial, com as buscas sendo feitas no interior do shopping, por esse grupo de homens armados que atiraram contra os frequentadores desse centro comercial. E agora ele está cercado, aí a gente vê toda essa movimentação, com as buscas, 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 com as buscas. Obrigado.